Muito bom dia a todos, esse vídeo vai ter um Vendas do Sul, amanhã de quarta-feira, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Vendas do Sul. Vendas do Sul prejudicando um pouco a formação das ondas, o Vendas do Sul já moderado, mas a previsão é que o avancemento perca força no decorrer da tarde de hoje. E ficaremos aí sem vento, com boas condições, até o final de semana. Vendas do Sul, na tarde de semana, um bom polinógico aqui no Virado de Páscoa. Para as informações que vão lá no Vendas do Sul, basta abrir os jornados de formação em Vendas do Sul.com.br.